e aí mano tudo bom está bem está suave é mais de que para o canal mandei deixando seu like nesse vídeo vídeo aqui vou passar uma configuração entre o seu garacos a 10s ou enfim para o seu like se joga não tem importância tipo do celular mas essa sensação aqui é muito boa para sempre dar seus capa aí não sei 10s 10 é mais para instar player e assim mas também é bom pra um então pode ser um camp player digamos assim enfim tropa deixa o like no vídeo e se inscreve no canal está rumo agora 70 mil inscritos então se você não é inscrito no canal já se inscreve deixa o like e me segue no instagram é arroba link cff1 tá ligado é muito importante me seguir porque lá sempre atualizo vocês e as coisas que eu posso dar quando vou enfim mano só sei que é importante você me seguir lá no instagram e caso você queira x1 vou mandar mensagem ela no instagram tá ligado então comenta aí também nos comentários como vai se você se vai você vai ruim mas pelo visto né mano se você acha esse vídeo é que você não está feliz com a sensibilidade mas não fica triste não fica mal vou te dar uma sensibilidade que para você usar um parceiro é só trilhões capaz a ver machucado então espero que vocês gostem de verdade é mano a sensibilidade dá para colocar em pé celular e então se você usar um j ao mínimo parceiro vai dar bom nessa sense eu não posso ser só para apenas um celular mas eu coloco a 10s em específico que eu adiante esse tipo não sei no público tem mais a 10s então eu coloco no título para mais engajamento tá ligado mas é boa a sensibilidade e lembrando a equipada de fundo não é lugar de dizer se você tiver alguma dúvida sobre isso é outro celular que eu tenho dois que ele é um pouco de três mas estávamos pra ser isso aqui meu parceiro já estamos aqui no lado do free fire é olha certinho como vai ser a ciência que vocês colocaram na sala de vocês tá ligado então olha bem certinho eu tô capturando a tela que do a 10s capturando gravando a tela do galaxy 10s tá ligado enfim vou ver sensibilidade aqui ó é você vai colocar aí essa ciência que está aparecendo pra vocês tá ligado em geral 95 reddod 95 e 2x 90 mira 4x 100 e mira wm 100 e olhadinho também no máximo que é o 100 tá ligado enfim minha tropa coloca essa sensibilidade aqui vai dar muito bom para todos os celulares mano não importa seu celular qual for não importa tá ligado então se você for comentar serve pra j2 é pra j5 serve mano então coloca o pai experiente da essência coloca que vai dar muito bom tá ligado agora é a parte da da dpi meu parceiro eu vou mostrar a dpi para celulares que funciona dpi e para celulares que não funciona dpi que não pega eu vou mostrar um método que você pode aumentar sua sensibilidade tá ligado então vai ser para geral aqui mesmo para geral sair com a ciência alta sem se dos capas tá ligado então enfim vai assistindo aí vai acompanhando é uma opção do desenvolvedor vou procurar aqui largura mínima calma procurando aqui que a largura mínima tô usando 750 no Galaxy A10s eu posso usar em outro celular ali você pode usar sei lá no j1 posso usar em tipo no A10 pode mano pode funcionar assim tá ligado pode colocar aliás e vai dar muito bom 750 a foi 752 agora é que tem esse bug assim que você coloca 750 e vai para 750 e alguma coisa deve ser algum bug não sei mano mas enfim agora vou mostrar o método aqui para quem tem um celular que não funciona dpi você vira na lupinha de pesquisa aqui das configurações ó e vai pesquisar e vai pesquisar a velocidade do ponteiro tá ligado pesquisa aqui no celular de vocês essa opção aqui é muito boa para aumentar a sensibilidade e calibrar make a sense no celular de vocês então faz isso para quem não tem dpi aí no solar isso é uma boa ajuda tá ligado aqui ó você deixa vai vir no lenta para você e não sei vai vir no lento ou no meio não lembro muito bem mas você vai deixar no máximo aqui ó no máximo que vai ficar no rápido tá ligado mas é isso aí minha tropinha obrigado quem assistiu o vídeo até aqui até o final é mano no próximo vídeo vai trazer mais legais e mais da hora entretenimento tá ligado enfim mano se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para receber meu vídeo postando vídeo agora todas as 12 horas tá ligado e é isso mano eu deixei um finalzinho para encerrar o vídeo obrigado por assistir até aqui e aí olha o capinha ó eita capinha bonitinha opa e é isso tamo junto e foi xixi balei E aí e aí Obrigado.